Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de promoção, isso mesmo, se você gosta de saber de promoções e lançamentos, gente, daqui a pouco vem a pré-precuidade da Natura, que está assim, ó, de promoções igual o ano passado, né? Mas antes de falar aqui das promoções que estão valendo até amanhã, tá gente? Uma promoção muito boa, se inscreva no canal, esqueça o like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, ó, para quem viu aí e sofreu um acidente ontem, né? Bom, gente, está tendo então a promoção lá no espaço total do cupomzinho RAP, que agora está dando R$40,00 de desconto no carrinho, tá gente? Eu vou deixar um vídeo aqui do lado passando para vocês verem os produtos que estão nessa seleção, se você colocar R$100,00 no carrinho e colocar o cupom RAP, abaixa R$40,00, então está compensando muito. Para vocês verem, fiz alguns combos aqui para mostrar. Gente, ó, para vocês verem, eu coloquei dois óleos SEV e mais dois saboretes da ECOS, eles vão sair de R$177,00 a R$75,00 por R$70,00 e R$18,00 só. Gente, R$70,00 e R$18,00 não é nem o preço de um óleo SEV normal, tá? Óleo SEV normal, se não me engano, está R$84,90, é o preço normal dele, então vale muito a pena. R$106,90 de desconto aí, 60% off, certo gente? Super descontão, então corre lá, aproveite. Não precisa ser óleo SEV, não precisa ser o sabonete ECOS, veja os produtos que mais te interessam, certo? Fiz aqui um combo, esse aqui na verdade eu comprei para mim, por quê? Bora Express, lima e flor de laranjeira, que é o lançamento de agora, tá? E eu não tenho ele na minha coleção, então eu comprei ele, coloquei no carrinho, coloquei a mini do essencial tradicional masculino, que também não tenho na minha coleção, faz o maior tempo que estou querendo essa mini aí, e coloquei dois sabonetes da ECOS para dar um valor de R$100,00, certo? Ficou de R$133,35 por R$66,70, economia de R$66,65, ou seja, 50% de desconto aí, vale muito a pena. Gente, tem também promoção de acetinado, que eu achei muito legal, fiz essa simulação também de acetinado. Acetinado, o refil na verdade, tá gente? Luna Intenso, Essencial Uld, tem um essencial tradicional, tem também, se não me engano, o Essencial Supremo, tá? Olha lá, se você pegar três refil, para quem usa bastante aí acetinado, se pegar três refil, gente, você vai pagar praticamente o valor de um refil e mais um pouquinho só. Que demais! Três refil vai sair de R$200,70 por apenas R$80,42. Gente, você está pagando apenas R$20,00 em cada refil, se não me engano, o refil aí é uns R$62,64 cada um preço normal. Então, os três por apenas R$80,42, R$120,70 de desconto, 60% off também, tá gente? Então, esse daqui eu fiz o combinho, mas entre lá, veja as coisas que interessam para vocês. Tem sabonete infantil, tem sabonete da Ecos, tem sabonete líquido, tem balpas barba, shampoo, tem condicionador. A única coisa que não tem lá, que a Natura não colocou, são os perfumes. Tem body splash, gente, tem um monte de coisa, então entre lá, faça isso, coloque R$100,00 no carrinho, não coloque mais que R$100,00, tá? Coloque R$100,00 no carrinho e o cupom RAP que você vai ganhar R$40,00 de desconto, certo? Se você colocar R$200,00 no carrinho, você vai ganhar apenas R$40,00, então é melhor você fazer duas compras de R$100,00 aí e ganhar R$80,00 do que fazer uma compra de R$200,00 e ganhar R$40,00 só, certo? Sejam espertos nessa hora. Bom, então é isso, deixa no comentário que vocês já estão assistindo por promoção, eu gostei muito. Gente, tem que falar que está preço muito bom, está preço aí melhor que o Black Friday, está 60% de desconto. Eu creio que agora na pré-Break Friday vai ser mais ou menos esse desconto aí, que a Natura geralmente dá, certo? Então é isso, corre lá e aproveite porque o cupozinho é até amanhã, certo? Deixa no comentário o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, curtir, se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação também, é Silcio Santos, até lá no oficial, segue lá e até a próxima então. Tchau!